Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então gente, hoje eu venho com mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é como que eu lavo meu banheiro, tá? Eu vou mostrar pra vocês o meu banheiro detalhadamente porque eu já mostrei meu banheiro assim, mas não foi totalmente, sabe? Como ele é, então eu vou mostrar hoje. Teve uma seguidora que pediu pra mim gravar esse vídeo e eu já tava querendo gravar mesmo, então eu resolvi gravar hoje e eu espero muito que vocês gostem, tá gente? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ele tá. Não reparem, tá uma bagunça. E eu vou lavar ele, vou mostrar pra vocês como que eu lavo, os produtos que eu uso. E é isso meus amores, desculpa essa minha cara aqui, tá? Não passei nada na cara, acabei de arrumar a casa, deixei o banheiro por último pra gravar pra vocês. E é isso gente, então vamos lá ver como que tá meu banheiro. Então meus amores, não se assustem com a bagunça, mas olha isso. Eu deixei do jeito que tava. Tá essa bagunça, ó, aqui é a porta, é essa aqui safumada. Aí, ó, tá esse tapetinho aqui que ele tá mais sujo, tá vendo? Tá bem sujinho. E aqui a pia. Aqui embaixo fica a lixeira e o produto que eu deixo pra ficar colocando quando usa o banheiro, né? Aí a pia e a mentão dele é assim. Ó, o vaso e tal. Aí tem esse espelho aqui que tá sujo também, ó. Tá vendo uma manchinha aqui? E aqui em cima, gente, fica... Meus produtos de rosto, tá? Então tudo que eu uso no rosto fica aí. E também às vezes eu coloco alguma maquiagem aí que eu uso e acabo esquecendo e deixando aí. Mas não é o lugar dela. Tipo esse pó, esse batom. E, gente, o meu banheiro é um banheiro improvisado. Não sei se vocês sabem, mas a minha casa é só um cômodo, que eu dividi ele em quatro. Por enquanto, vou passar... Eu acho que a gente vai morar aqui nesse cômodo ainda uns dois anos. Até a gente começar a construir nossa casa realmente, né? Que a gente só fez a garagem. E dividiu. E assim, gente. Aí ali fica o shampoo, o condicionador, o creme de hidratação. E ali o negocinho do sabonete e tal. E tem essa toalha aqui. Ó. Tá vendo? O chuveiro. E o meu banheiro, gente, ele não é todo na cerâmica. É só essa partezinha aqui, ó. Essa cerâmica é a cerâmica do meu piso, da casa toda. É que sobrou. E aí eu resolvi colocar aqui. Porque sempre mancha, né? Nesses lugares onde molha muito, assim. Então... Tanto que aqui, ó. Não tem piso. Deixa eu focar. Tá vendo? Aqui não tem piso. Então, mancha. Por causa que quando molha aí mancha. Só que eu lavo, lavo, lavo. Mas não sai essa mancha. Só se pintar. E o meu banheiro tá assim, gente. Sujo, sujo, sujo. Esse é o meu mini banheiro. Ó. Aí ali é a cortina e tal. E é assim, gente. Meu banheiro é simplesinho, mas eu gosto. Né? Então, vamos lá começar a lavar esse banheiro. Primeiro, gente. Eu vou tirar tudo que tá no banheiro, tá? Eu vou tirar todos os shampoos, toalha, toalha de rosto. Tudo que tá aqui em cima. Eu vou tirar tudo pra poder começar a lavar o banheiro, tá bom? Então, vamos lá. Gente, é esse sacrifício pra tirar, porque eu sou muito baixinha. O cara só tem 1,52m, gente. Sim, sou uma anãozinha. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, gente, eu vou deixar o banheiro agir um pouquinho ali. A Cândida e o Sif. Vou deixar uns 10 minutinhos e daqui a pouco eu volto pra tirar, né? Pra continuar lavando o banheiro com vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, gente, já passou por uns minutinhos. Agora vamos lavar o vaso todo, né? Eu tinha colocado só a Cândida aqui dentro. Agora, a continuação. Agora eu vou lavar a pia, gente. Eu vou ter que segurar pra poder mostrar pra vocês. Eu, como já falei, meu voeiro é muito pequeno. Eu não tenho tripé, sabe? Meu tripé é isso aqui, ó. Que eu não pintei ainda. Então, vai no improviso. Vai no improviso. Então, gente, ó. Já coloquei a pia de molho. O vaso também. O chão tá todo ensaboado. E as paredes estão com Sif. Agora eu vou deixar um tempinho. E daqui a pouco eu volto pra tirar. Pra enxaguar, né? E depois eu vou passar um pouco de Sif no chão também, tá bom? Então, até daqui a pouco. E depois eu vou passar um tempinho. 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 Então, gente, os produtos que eu usei pra lavar o banheiro foi Cândida. Sabão e sifre pra lavar. Foi isso que eu usei pra lavar o banheiro. E pra finalizar, eu passei esse anol perfumado aqui, ó, que eu deixo no banheiro, né? Então, eu coloquei um pouquinho no vaso e passei um pouquinho no chão. E foi esses produtos que eu usei pra lavar o banheiro. Agora, eu vou mostrar pra vocês como foi o resultado final, que foi esse. O banheiro tá limpinho, ó. Coloquei todos os produtos ali, coloquei em um lugar. Aqui a cortina tá secando. Eu só fecho ela na hora de tomar banho, né? Mas eu vou fechar pra vocês verem. Tá secando. Vou deixar até assim, tá aí, secando. O vaso tá limpinho. Aí eu coloquei um pouquinho de... De sanol aqui, aquele produto cheirozinho, né? A pia tá limpinha. Aqui, ó, tá tudo limpinho. E o meu piso é dessa cor mesmo, tá, gente? Ele não tá manchado e nada. É porque ele é dessa cor mesmo. Tá bom? Aí aqui eu coloquei um tapetinho. Não tapete, é uma toalha. Que eu cortei. E coloquei aqui. E é isso, gente. E aqui eu limpei tudo, ó. Coloquei tudo no lugar de novo. Troquei aqui essa toalhinha de rosto. É velhinha, ó. Troquei. E tá assim o meu banheiro, gente. É bem simples, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Fiz com todo carinho pra vocês. Me desculpem se não ficou com imagem boa, se não mostrou direito. Aqui, como ele é muito pequeno, como eu já falei isso mil vezes, é muito difícil gravar com ele assim. Então eu fiz o possível. Tá bom? E é isso, meus amores. Eu vim finalizar o vlog por aqui. Com essa cara aqui, tá? Me desculpa qualquer coisa, tá, gente? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, clica em gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!